E esses histogramas podem ser usados como ponto de partida para estimar não só funções massa de probabilidade ou também funções densidade de probabilidade. Lembrando que as funções massa de probabilidade são aquelas que a gente usa quando a variável aleatória é discreta e a função densidade de probabilidade é quando a variável aleatória é contínua. Então a gente usa normalizações diferentes do histograma dependendo do intuito, se é uma pmf ou uma pdf que a gente quer. Então se porventura você tem um histograma e quer gerar uma pmf, basta dividir pelo número total de exemplos usados. Então pegando aquele caso anterior, a gente tinha feito 100 números serem gerados pela função randine. Então bastaria pegar os números de ocorrência em cada bin e dividir por 100 e aí eu teria estimativas de função massa de probabilidade. Que aqui, por exemplo, o máximo é 0,25. E quando a gente lida com pmf, a gente sabe que a probabilidade nunca é maior que 1. Então esses valores aqui nunca vão ser maior que 1. Então 0,25 e qualquer outro valor que a gente obtivesse fazendo essa divisão pelo número de elementos vai ser menor que 1. Já na pdf, já que essa é uma função que não indica probabilidade, sim densidade de probabilidade, A minha normalização é diferente. Ela é feita não só pelo número de elementos, mas também, por isso que tem uma divisão pelo número de elementos e também uma outra divisão, pelo que seria o comprimento do bin, ou largura, melhor dizendo, do bin. Então eu tenho que fazer isso de tal maneira que ao integrar essa função eu tenha o valor 1. Enquanto que essa aqui ao somar eu tenho o valor 1, aqui na pdf, ao integrar é que eu tenho que obter o valor 1. Então para isso essa normalização pela largura é exigida. E aqui na pdf, apesar dessa aqui estar limitada, não estar maior que 0,4, mas na pdf eu posso ter eventualmente valores maiores do que 1. E aí é comum, quando a gente lida com funções de densidade e probabilidade, distinguir o que seria o valor da função. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura do valor da função, eu não digo que é uma probabilidade, sim uma likelihood. Então eu posso definir a likelihood como sendo o valor de uma função obtida, por exemplo, de uma pdf de uma variável aleatória contínua.